O presidente da Turquia, a Ucrânia merece ser membro de NATO. O presidente da Turquia, a Ucrânia merece ser membro de NATO. O presidente da Turquia, a Ucrânia merece ser membro de NATO. O presidente da Turquia, a Ucrânia merece ser membro de NATO. O presidente da Turquia, a Ucrânia merece ser membro de NATO. O presidente da Turquia, a Ucrânia merece ser membro de NATO. O presidente da Turquia, a Ucrânia merece ser membro de NATO.